Por acima de tudo o amor Bem, nesse bloco nós estamos recebendo um querido da nossa família, que é o doutor Armando Milani, que é diretor científico do ICA de América Latina, para Barretos e para o Rio de Janeiro. Ele tem uma coordenação sobre todos esses projetos que vêm da matriz de Estrasburgo, na França. Nós vamos falar hoje, doutor Armando, sobre os alunos que receberam o certificado em robótica. É um projeto novo no ICADI, um projeto que teve agora uma diferença de não treinar só cirurgia de vidro-laboroscopia, como também agora preparar os alunos para ir para a medicina robótica. Esse é o primeiro curso que nós estamos tendo, ou já teve algum curso antes? Bom, Henrique, a cirurgia robótica no Brasil, ela começou muito devagar em 2008, e a partir de 2012, 2013 e 2014, foi quando o hospital aqui adquiriu a ferramenta robótica, ela começou a se desenvolver. E a gente percebeu que tinha alguns pacientes que tinham essa... Mas você está falando no Brasil ou para nós? No Brasil. No Brasil. Nós somos um dos primeiros. Um dos pioneiros, exato. No sistema público, em fundação, foi o primeiro hospital que teve a oportunidade de utilizar a ferramenta robótica em todas as especialidades. E de 2014 para cá, como também nós fomos pioneiros em laparoscopia, o hospital criou uma expertise. E você deixar isso concentrado só dentro do hospital, a partir da generosidade do hospital, de treinar outras pessoas para que elas pudessem fazer também o melhor pelos seus pacientes em outros locais, é que, junto com o IRCAD e o Hospital do Amor, a gente construiu esse projeto de capacitar e treinar cirurgiões em cirurgia robótica. Porque a grande dificuldade desses cirurgiões é conseguir um número mínimo de pacientes para serem treinados. E a partir de 2020, os conselhos de medicina brasileiros criaram uma rega para esse treinamento. Então, nós somos uma das primeiras instituições a seguirmos essa regra. E esses 14 colegas que fizeram esse curso ao longo desse período, eles foram totalmente capacitados, eles estão prontos para trabalhar com a ferramenta robótica em qualquer plataforma. Mas eles fizeram igual a vídeo em porquinhos? Não. Eles fizeram... Esse treinamento, ele tem duas etapas. Uma etapa pré-clínica, que a gente diz, na qual eles passam por simuladores, igual o simulador de avião, e eles têm que fazer esse treinamento no simulador. Depois eles vão trabalhar com... Teórico. Aula teórica. Depois eles vão trabalhar com tecido vivo, que é aquilo que a gente oferece nos laboratórios. E só depois eles vão para a prática clínica, onde eles vão ser tutorados em pacientes, como se fosse um programa de residência ou de fellow acelerado. E exatamente essa combinação de questões que a gente tem dentro do hospital, que favorece o treinamento de cirurgiões. E esse programa também custeia cirurgias robóticas para os pacientes do sistema único de saúde. Então é um ganho para esses pacientes terem a oportunidade de serem operados por cirurgia robótica sobre tutoramento de cirurgiões experientes. Eu acho que as pessoas que são leigas não têm noção da visão, da diferença que existe da medicina convencional e da medicina de videolabroscopia robótica. E o Hospital do Amor teve essa missão, uma antecipação muito antes do governo imaginar que isso seria possível pelo sistema público. Nós tivemos, eu e o doutor Armando, tivemos um debate muito forte no Ministério da Saúde. Eles não aceitavam nem conversar sobre essa medicina. Nós chegamos a ser até punidos por levar essa ideia ao Ministério na época. Isso há quantos anos atrás? Uns 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás. E hoje é a medicina mais precisa, mais humanizada. E quando o Armando é um visionário, como meu pai também era um visionário, de enxergar o que vai ser melhor para a pessoa, o melhor para o paciente. A questão de quando você acha o que é melhor para aquela finalidade, os custos depois têm que ser discutidos e têm que ter uma experiência, uma pesquisa de pelo menos uns 2, 3 anos para a gente diferenciar. porque parece que começa mais cara uma tecnologia mais avançada, ela começa mais cara, mas ela encurta tanto espaço de tempo, tem tantas virtudes que ela no fim fica mais barata. Ela começa mais cara, mas no fim ela fica mais barata. É mais ou menos isso que a gente pode falar para um leigo que está nos assistindo, do valor de levar um parque tecnológico no hospital, um hospital público, de ter uma medicina avançada como nós temos. É mais ou menos isso que eu... É exatamente isso, Henrique. E o mais impressionante disso tudo é que alguns hospitais públicos começaram com o programa, só que hoje eles não estão mais funcionando no programa. Então é o único local onde a gente vê isso funcionando e oferecido para esses pacientes da rede do sistema público do SUS é aqui no Hospital do Amor. Porque o Inca parou de executar isso há uns 2, 3 anos, eles estavam trabalhando dentro de protocolo, o SESP também parou de executar cirurgia robótica. O único hospital do SUS... Por quê, Armando? É porque eles trouxeram a ferramenta com o intuito inicial de pesquisa e essa pesquisa tem um tempo finito para acontecer, ela acaba depois de um determinado período. Então a ferramenta hoje, nesses locais, ela já está em obsolescência e o único lugar onde a gente tem certeza de sistema público que os pacientes do SUS são realmente beneficiados com essa tecnologia mais moderna, que tem uma série de vantagens para esses pacientes, é aqui no Hospital do Amor. Então, assim, eu acho que isso é um exemplo para a sociedade brasileira, né? E a sociedade tem que agradecer ao Hospital do Amor e principalmente a você, que ajuda a gente a correr atrás desses recursos e as pessoas que ajudam a manter essa instituição, porque realmente é uma coisa muito especial e muito bonita de se ver. É uma cirurgia que hoje a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, aqui a gente tem a oportunidade de oferecer para aqueles pacientes que não têm acesso a hospitais privados, com a mesma qualidade ou até maior do que nesses hospitais. Inclusive, os médicos dos hospitais privados estão vindo serem treinados aqui no Hospital do Amor. Então, acho que esse é um grande diferencial para o hospital. É, para as pessoas que estão nos assistindo, ninguém imagina que o Hospital do Amor tem essa visão tão profunda de amor pelo paciente que a gente corre atrás dessa medicina, porque a medicina que eu aprendi para mim pensar e como a melhor forma de você ter aliança com Deus é quando você sabe que tem algo que é melhor, que você quer para você, mas que você também quer para o seu irmão, quer para o seu próximo. E essa experiência a gente vive aqui, que todos nós enxergamos isso. E o doutor Armando era a pessoa que foi o visionário desse projeto no sentido que ele sabia que a diferença era da água para o vinho. Uma pessoa que se opera por um robô, por exemplo, um homem de próstata, ele tem dez vezes mais chance de não ficar impotente do que uma pessoa que opera uma cirurgia aberta convencional. Então, tudo isso são diferenças de enxergar a honestidade que existe uma medicina de de alta tecnologia para uma medicina corriqueira, uma medicina simples, convencional. É mais ou menos isso, Armando, que isso é que nos motiva porque a gente nunca fez nada, não tem um serviço aqui que nós fazemos. A medicina privada tem essa medicina porque ela ganha mais dinheiro com essa medicina. Ela pode cobrar o que ela quer porque quem pode pagar paga o quanto custa para não ficar impotente. para ter uma cirurgia que não vai sangrar, que em vez de ficar quatro, cinco dias no hospital vai ficar um dia. O rico paga para isso. É porque é absolutamente uma diferença muito grande no aspecto de chance de cura melhor, de dignidade melhor, de tudo. É isso que as pessoas, os leigos, não sabem, Armando, que às vezes as pessoas falam mas será que o Henrique não busca essas coisas todas também um pouco com algum outro sentido de ficar competitivo com a medicina privada? Nós não estamos nem aí. A medicina privada não existe para nós. Nós nunca tivemos um dia em 61 anos interesse de ganhar dinheiro com medicina. Nunca tivemos, nunca ganhamos. Cada vez que você tem uma tecnologia mais avançada, mais déficit você tem. então o programa nós estamos aproveitando para falar sobre essa medicina para que outros hospitais, outras pessoas entendam que é uma diferença da água para o vinho, Armando. Eu como leigo estou explicando o meu jeito. Eu queria que você explicasse, nós estamos a determinar qual a diferença realmente da gente propor essa medicina para que todos os pacientes do sistema puro pudesse ter. Bom, você falou duas palavras que são importantes e acho que resumem isso de uma forma contundente. Primeiro é cura do câncer. E segundo é dignidade. Eu adicionaria a questão de qualidade de vida. Porque hoje a gente tem várias ferramentas que nos ajudam a curar o câncer. Mas às vezes lá no passado a gente curava e o paciente ficava mutilado. Então assim, hoje a gente pensa na cura do câncer e pensa em qualidade de vida. E é exatamente isso que essa ferramenta oferece. A gente consegue oferecer a cura do câncer e também qualidade de vida. Porque como você colocou muito bem, quando você diminui o risco de impotência, por exemplo, numa prostatectomia radical ou doente... De incontinência urinária. De incontinência urinária. Doente em 24 horas está em casa. Diminui o tempo dentro do hospital, o risco de infecção, a necessidade de transfusão de sangue. É uma série de questões que são muito importantes quando a gente pensa no tratamento do paciente. Então como você colocou muito bem, no início o recurso ele é um recurso caro, mas esse é o ganho intangível que a gente não consegue medir da ferramenta. Esse é o ganho que a gente não consegue medir. A gente não consegue medir o quanto vale a qualidade de vida, o quanto vale o paciente retornar para o seio da sua família ou para o seu trabalho de forma mais rápida. A gente não consegue colocar isso. Não, o risco de infecção. Hoje, essa medicina oferece 80% menos de infecção hospitalar. Grande parte do problema do hospital é a contaminação dentro do hospital. Então, são tantas vantagens que nós ficaríamos aqui, mas nós não estamos aqui para discutir e nem fazer a cabeça de ninguém sobre isso. Mas para falar o que nos motiva, o que nos motiva a ter essa medicina de ponta. Então, acho que o testemunho que nós estamos dando aqui, o seu, que é o... Esse jovem aqui é o Pelé dessa medicina. Vou escolher uma pessoa para representar a capacidade e o valor dessa medicina. O Dr. Armando é o pioneiro no Brasil sobre essa medicina. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos essa visão e corremos atrás desse projeto e com isso a gente tem orgulho de chamar uma sociedade para nos ajudar. E nós não podemos deixar de falar, Armando, aqui, prestar homenagem nesse momento, que essa medicina robótica no Hospital do Amor nasceu por uma família que essa família tem que ter... O Brasil devia ter um pouco mais de conhecimento sobre ela e orgulho sobre ela. É uma família que é a mais rica do país, uma família que domina todo, 90% do suco de laranja no mundo é dessa família, família Cutrale, aqui de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, mas que também é uma família que tem uma dimensão de amor, uma dimensão de responsabilidade social que eu não conheço em nenhum lugar no país que tem alguém parecido com essa família. Porque quando eles dão as coisas para nós, todo esse parque avançado, toda essa medicina avançada que o Hospital do Amor tem, veio do coração dessa família do seu Zé Luiz Cutrale, recém falecido, mas que hoje a gente tem que mostrar para esse país imenso que existe uma consciência de que o segmento da iniciativa privada dá condições de oferecer para o serviço público a qualidade de medicina. Isso foi proporcionado todo esse sonho do Hospital do Amor por essa família na pessoa do seu Zé Luiz Cutrale. Se Deus quiser, nós vamos continuar tendo essa chance de continuar com esse parque de última geração em robótica porque essa família ama o Hospital do Amor e a dimensão dele dar as coisas para o Hospital do Amor ninguém acredita. O primeiro robô que ele deu para nós entre dar o robô e o custeio ele falou, não adianta você me dar a Mercedes eu não tenho dinheiro para pôr gasolina nem o motorista Zé. Aí ele falou, não, não, então quanto custa tudo? Eu falei, 7 milhões de dólares. Ele, pão, 7 milhões de dólares. E assim nós podemos fazer essa medicina para os pobres, 100% para os pobres. e a diferença é que quando ele deu as coisas para nós, Armando, ele nunca deu as coisas esperando que nós agradecessemos. Todo projeto de hospital agora infantil que não existe nem nos Estados Unidos igual, porque nós fizemos uma UTI dentro do centro, do bloco de transplante. Ele, toda vez que ele, nós damos um projeto sempre de 10 milhões de dólares, 7 milhões de dólares, ele, ele vem me agradecer, ele fala, obrigado por você me dar isso. Essa é a diferença do amor infinito. Esse amor que, que toda pessoa que tem essa intimidade com Deus, da profundidade, o que que é o amor, favorece o hospital do amor com essa dimensão. O Zé Luiz Coutrales sempre deu as coisas para nós e agradeceu de nós darmos essa chance para ele nos ajudar. É o diferencial. É o diferencial. Por isso, o Hospital do Amor vai apresentar para vocês sempre o orgulho desse parque avançado, tecnológico que nós temos, porque existem pessoas que sentem o amor que o Armando sentiu no coração dele de fazer essa medicina de última geração, de ponta, para cuidar só dos pobres. fazer para os pobres. E é isso que me motiva e é isso que eu queria dividir com vocês, vocês terem mais orgulho do Hospital do Amor. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo é agradar a Deus é só fazer o bem sem olhar para quem ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor por acima de tudo o amor e aí é